É, é muita fofura. Renato Zanetti e o nome... Tudo. Perdão, porque a gente, antes de olhar pro humano, olha pro... Isso mesmo. Tudo bem? Olha pras fofuras. Não foi pro cachorro, não foi pra mim, eu tenho certeza absoluta disso. Será? Renato, qual o nome das fofuras? Isso aqui é o Calvin Safadão e essa é a Panqueca. A Panqueca tá querendo pular. Pode deixar isso? Pode. Já deu uma... Tinha água ali, se quiser deixar, ela vai ficar por aqui, ela vai explorar tudo. Não, e essa cabecinha, isso daqui não machuca o animal? Então, do jeito que tá aqui, a gente tem que ficar muito atento, porque tá bem feitinho. Tá bem bonitinho. Pra que ela tá toda bonitinha, mas isso aqui a gente vai ter que tirar logo saindo do programa. Ah, então, é. Então, a conversa é, eu tenho uma cachorra em casa, uma vira-latona, que a gente não traz aqui, porque imagina, ela ia dar um couro. Ela quer pular. É, imagina lá. Tem um VTzinho da Ágata? A Ágata já veio aqui. Só pra você dar uma olhada na Ágata. Tá vendo que ela começou a andar já estranho? Ah, não gostou, não curtiu. Não curtiu. Vê, Ágata, vamos tirar. Ágata, não é, não, vamos tirar já. Eu ouvi isso. Você viu? Não gostou, pronto. Não gostou. E viu como foi fácil de tirar? Super fácil. É esse o objetivo. Então, assim, a ideia é, Ágata, foi pra cozinha, por que será? A ideia é essa, coloca, o cachorro não gostou, não insiste. Não insiste, tira. Tá. E aí eu trouxe esse colar também, que é um colar, ele é protetor. Ágata. Tem alguns cães que eles, eles utilizam esse colar como forma de evitar lambedura de alguma região. Então, os cães doentes, a gente utiliza esse colar. E aí, no colar, a gente pode customizar também. Não, a Ágata fez cocô. Mentira que a Ágata fez isso. A Ágata, ela tem empatia. Ágata, Ágata. Adriana, você tem o saquinho? Eu limpo, você tem o saquinho? Ah, Ágata, Ágata, meu Deus do céu. Ágata, você está confortável. Não, eu recolho. Você tem o saquinho aí? Eu sinto o cheiro desse cocô até hoje, gente. Mas eu já estava tensa. A hora que eu estou conversando com o veterinário, eu já estou falando assim que eu... Você sabia ou você imaginava que ela poderia... O dono sente que o animal vai fazer uma arte. É, é isso mesmo. Sente. É, porque você conhece o cachorro. Pode deixar ela à vontade? Pode deixar, ela vai explorar o espaço aqui todo aqui. Vamos lá, fofinho. Bem, depois que a Ágata fez cocô, você pode fazer o que você quiser. Vamos lá, vamos ver o que eles vão fazer aqui, né? Isso. Enquanto isso, a gente conversa. E aí? A questão é que quem falou para a Ágata que ali era certo ou errado, né? Ninguém falou para ela qual era o local que ela deveria fazer. É verdade. Será que ela sabia onde era o lugar certo? Se ninguém fala para o cão, ele vai fazer onde ele tem vontade, né? Tá. Por exemplo, agora isso aqui é certo ou errado? Na cabeça dele... Olha, é pecado, gente. Daqui a pouco ele pode até virar, né? Tá, é... Então, como é que eu repreendo? Calvin, como é que eu repreendo o cachorro? Então, essa é a questão, né? A gente não precisa repreender o cão quando ele faz alguma coisa que do nosso ponto de vista é errado e do ponto de vista dele não é. Será que seria errado o cachorro deixar de explorar o espaço? Porque o natural, na minha opinião, o natural é o animal explorar o espaço. Recebemos gatinhos aqui, se esconderam. É o natural. E aí quando o cachorro faz alguma coisa que para a gente é errado, a gente quer repreender. O cachorro, do ponto de vista do cão, ele fala o seguinte, tá bom, isso aqui é errado. Por exemplo, subir ali é errado. Ele fala, mas o que eu tenho que fazer? O que é o certo? Se ninguém fala para ele o que é certo, ele vai explorar o espaço, igual isso aqui. Ninguém falou que ele tem que ficar aqui. Como que eu falo isso? Vamos ver, panqueca. Bora aqui. Ai, que bonitinha, gente. Sabe aqui, sabe aqui, pronto. Ai, que bonitinha. Vamos pensar que ela estava fazendo alguma coisa errada, do meu ponto de vista. Eu chamei a atenção do cão, eu atraí a atenção e agora eu faço muita festinha com ela. Ao invés de ela ficar lá, ela fica o tempo inteiro aqui. E eu não precisei brigar com o cão. Calvim. Calvim, calvim. Vem cá. Bora, garoto. Vem cá. Vamos cá. Pronto. Quando o cachorro demonstra um comportamento legal, ele é recompensado, que pode ser, no caso, um carinho. Então, se eu não quero que ele suba naquela mesinha, eu vou fazer uma série de coisas para ele ficar aqui com a gente. Ela pode até sair, a gente vai chamar de volta. A repreensão não ensina, né? Ensina o que não fazer, mas não fala o que ele tem que fazer. Essa é a dúvida que a gente sempre fica na nossa cabeça. E é possível eu ensinar o meu animal de estimação a fazer cocô e xixi no lugar certinho? Sem o bicho sofrer, sem a gente se estressar? Sim. Porque também não vale uma relação tensa, né, Renato? A tua proposta não é essa. Se é o nosso melhor amigo... Entendeu? Vamos lá, fofinha. Se é o nosso melhor amigo, a gente não quer toda hora ficar repreendendo o cão, porque ele faz coisas que para a gente são estranhas. Pois é. Então, assim, é possível isso sem sofrimento para nenhuma das duas partes? Sim. O exemplo que eu dou é o seguinte, a gente não ensina uma criança o desfraude da criança. Não pode ter estresse. Perfeito. Você não pode brigar quando a criança erra o piniquinho. Perfeito. O que a gente faz é, tem uma estratégia, tem um plano que a gente quer seguir, a gente tem que ter paciência, tem que entender o tempo da criança. Então, você faz o quê? Você coloca no piniquinho e fica lendo uma historinha. Você pergunta para a criança, você quer ir no banheiro e você leva a criança quantas vezes no piniquinho? Muitas vezes. Várias vezes. E demora quanto tempo para a gente desfraudar? Três meses? Quatro meses? Exato. Cinco meses? Com uma família inteira preocupada. Exato. O cão, a gente quer que ela acerte no primeiro final de semana. Em quatro vezes, se ela fizer ali, a gente fala, já sabe. Só que com criança, a gente tem muito mais paciência e dá certo. Nenhum adulto está de fralda porque deu certo. O cão, a gente supõe que ele faz de propósito, a gente supõe que ele está fazendo de pirraça, a gente supõe que ele está fazendo para brigar com a gente. Então, mas aí precisa de tempo. Uma vez que o cão aprendeu, quando ele faz errado, é para chamar atenção. Não. Mentira. É igual uma criança que está no processo de aprendizagem, de você ensinar a criança a fazer, usar o pinículo, ela pode errar no meio do caminho e ela vai errar. Não, então, mas uma vez, tem uma cachorrinha, sei lá, de 10 anos que ela já sabe, está tudo certinho, tudo bonitinho. De repente, ela faz xixi e cocô no lugar errado. Você não faz nada. Vamos pensar a associação do cão. Mas eu posso entender que ela está querendo chamar minha atenção por algum motivo? Olha, ela está chamando a atenção, mas ela não está fazendo de pirraça. Sim, boa. Boa, Renato. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, ela fez isso, porque vamos imaginar que a gente está conversando aqui. A cachorrinha de 10 anos sempre fez no tapetinho. E ela fez uma série de coisas aqui, você não deu bola para ela. Ela foi para lá, você não fez nada, ela sentou, você não fez nada. Teu cabalhota, ninguém ligou. Mas na hora que ela faz um cocô no lugar errado, todo mundo olha e faz, ah, gata, não acredito que você fez isso. O cão, isso é reforço. Ela fala assim, ah, entendi. Então, o que você quer é que eu faça isso, porque eu fiz um monte de coisas. Você nem falou comigo, agora quando eu faço um cocô, xixi, você fala comigo, entendi, deixa comigo. Uma próxima vez ela vai fazer o quê? Não, é o que a Tina faz. Ela vai no meio da sala e faz um xixi. E a sua cara na hora é olhar para ela e falar, ah, não acredito. Pronto, era tudo o que ela queria. Como que você ensina isso? Quando ela estiver fazendo um monte de coisa, você fala para ela, linda, não acredito. Toda hora você fica falando assim para ela. Ela fala assim, nem preciso fazer o xixi. É o que acontece quando ele pega chinelo, pega sapato, pega o controle remoto. Ela fez um monte de coisa, mas na hora que ela pega o seu chinelo favorito... Ela é o alvo da atenção. Todo mundo. Ela fala, entendi. Então, nessa casa é o seguinte, engraçado, é só fazer xixi que esse povo olha para mim. É só pegar o chinelo, olha para mim. É só fazer uma série de coisas e eles olham para mim. Nesse tempo, o cachorro faz isso. O cercadinho era para os dois ficarem aqui ou não? Não. O cercadinho é como a gente ensina o cão a fazer cocô e xixi no lugar certo. Como é que é, Renato? Então, vamos imaginar... Esse tapetinho funciona então, Felipe? Funciona. Ela fez ali, a gente estava ali na sala no camarim e ela fez ali, porque ela estava com vontade. E aqui eu dei bastante água para ela para ver se eles tinham vontade de fazer. O jeito que está aqui, até eles podem tentar, mas a porta... Está fechada, né? Olha que belezinha, já está no pé do doutor Lee. Será que eles comem? Por que será? Será que o dono dá comida para eles? Olha lá, que bonitinho. Agora você pode chamar à vontade que não vem. Não vem. É, não vem. Olha lá, pronto. É isso mesmo. Lee, o que você fez? Deu comida. Mas eu tenho um prêmio aqui que ela vai vir comigo também. Um concorrente. Eu tenho um concorrente aqui também, ó. Vem cá, panqueca. 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 Cadê ela? Aqui, panqueca. Eu vou fazer panqueca um dia desse. Faça panqueca. Eu vou fazer panqueca um dia desse. É isso. Se ela quiser fazer, vem cá. Então, a história do cercadinho, se a gente colocar até aqui fora... Se ela... Então vale investir no tapetinho. Se ela tiver... Ei, panqueca. É, te derrubei. Se ela tiver afim de fazer agora, ela vai fazer nesse tapetinho. O que que... Por que a gente usa o cercado? Porque é igual um bebê, uma criança. Ela tem que aprender que o tapetinho é o lugar certo. E ela só vai ganhar o espaço da casa na hora que ela fizer xixi e cocô no lugar certo. Então, no caso aqui... Isso não é castigo, é condicionamento. É. Tá. Exatamente. E eu poderia... Esse cercado é pequenininho, mas poderia ser um espaço maior. Se ela tomou água, depois de um certo tempo ela vai fazer xixi, igual qualquer ser humano. O cocô, a mesma coisa. Tomou muita água, eu sei que ela vai usar o tapete. Então, eu pego o cão e fico brincando que pode ser na área de serviço, pode ser... Pode ser na sala. Na sala, só que o espaço tem que ser pequeno com o tapete. Quanto tempo essa história do cercadinho normalmente é usada? Então, depende do cão. Até ela ter certeza que ali é o lugar certo. Como a gente sabe disso, então o cercado, ela fez xixi, a gente tira o cercado. E a gente começa a condicionar o cão. Ele percebe que o tapetinho é o lugar certo. E o cercado pode ser uma varanda, por exemplo, uma sala. Ela vai ganhar o espaço da casa depois que ela acertou. Então, toda vez que ela acertar e fizer xixi e cocô, a gente abre a sala, a casa inteira. A recompensa é ela ganhar espaço. O que as pessoas fazem? Libera a casa inteira, ela erra o tempo inteiro, daí a pessoa começa a ficar chateada com o cão e vai confinando o espaço. Porque daí ela já fez cocô e xixi na casa inteira. É o oposto. Começa do lugar menor, garante que acertou e o prêmio é explorar a casa. Porque na hora que ela fizer xixi, ela não vai errar na sala e na casa inteira. É igual uma criança. E aí, por exemplo, eu moro numa... como se fosse uma casa, porque tem que tal. Então, as duas já sabem que tem que fazer as necessidades na área livre. Mas se eu morasse num apartamento sem área livre, o tapetinho vai viver... E quem vai falar pra ela que é certo? Na hora que ela vier pra cá, eu vou ficar brincando com ela aqui. Ela já tomou água e a gente vai ficar interagindo com o cão. Na hora que ela acertar, eu vou dar comida pra ela. Que bonitinho. E não tem punição nenhuma, porque eu tenho uma estratégia pra lidar com o cão. Essa é a história. Agora sim, se liberar o cão na casa inteira e na hora que ela faz no meio da sala, naquele tapete que você gosta, não tem quem não fique chateado e vai pra cima do cachorro brigando. No ponto de vista do cão, ele fala, fazer cocô é errado. Porque quando eu faço, todo mundo briga comigo. Ele começa a fazer escondido. Ou comer, ou fazer uma série, apresentar outros comportamentos, que ele fala, não tá bom essa vida, não. Porque ele associa o cocô e o xixi é uma punição. É igual uma criança, na hora que ela erra, você briga com ela. Ela fala, não tá bom, não posso mais fazer isso. Aí começa, começa. Começa. No caso de adultos, somatiza, no caso de bicho também. Isso mesmo. Quer sentar na mesa conosco? Vamos lá. O doutor Lee vai fazer uma quiche. Mas antes eu vou agradecer o Renato Zanetti, que é zootecnista, mestre em medicina veterinária e bem-estar animal. Eu adoro isso, bem-estar animal. Por isso que não tem punição. Exatamente, bem-estar animal. O site é dogsolution.com.br. Escreve dogsolution, com N de navio no final, dogsolution.com.br. Instagram, arroba R, underline Zanetti. Zanetti com Z, dois T's, I. R, underline Zanetti. E os cachorros têm Instagram. Arroba Calvin Safadão. Arroba Calvin, com N de navio, Calvin Safadão. E arroba sou a panqueca. O Calvin e a panqueca são seus? Não, é de cliente. Gente, sentou no meu colinho. E quem educou foi o próprio cliente, nem fui eu. Como é que é, perdão? Quem educou foi o próprio cliente. Super educadinho. Super educadinho. Então, Calvin Safadão e sou a panqueca. A Agatha, minha cachorra, tem o Instagram também, mas não fui eu que fiz. Fizeram pra ela e eu achei ótimo. Isso é muito bom. Nos encontramos na mesa daqui a pouco? Perfeito. Beleza. Legal. Os cachorrinhos, se quiserem, deixa solto. Deixa solto. Deixa solto. Eles vão lá na mesa com vocês. Deixa solto. Ai, meu Deus. Será que ela vem? Não, não vem. Até daqui a pouco, Renato.